Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. O cristão Carpóforo, da família do imperador Cômodo, havia lhe confiado a administração dos bens da comunidade cristã. Não foi um hábil administrador e, descoberto um grande desfalque, Calisto fugiu. Capturado em hóstia, a ponto de zarpar, foi condenado a girar a roda de um moinho. Carpóforo mostrou-se generoso, condenando-o a pagar o débito, mas a justiça seguiu seu curso. Foi condenado à flagelação, depois deportado para as minas da Sardenha. Libertado, o Papa Vítor ocupou-se pessoalmente dele, sinal de que Calisto desfrutava de certa fama, furto à parte. Para desviá-lo da tentação, fixou-lhe um ordenado. O sucessor Zeferino foi igualmente generoso. Ordenou-o diácono e confiou-lhe a guarda do cemitério cristão na Via Ápia Antiga, as célebres catacumbas conhecidas em todo o mundo com o seu nome. O Papa Zeferino, no entanto, o chamou de volta a Roma, confiando-lhe os cuidados dos cemitérios da igreja. Assim, começou a escavação do grande cemitério ao longo da Via Ápia, que leva seu nome. Com a morte de Zeferino, Calisto foi eleito Papa, mas seu pontificado atraiu as inimizades de uma ala da comunidade cristã de Roma, que o acusou falsamente de heresia. Ele teve muitos opositores entre os cristãos dissidentes de Roma e justamente de um escrito do líder desses cristãos separados, um antipapa. Por essa razão, temos quase todas as notícias sobre ele apresentadas, porém, de forma tendenciosa. Lemos que antes de se tornar Papa, ele era escravo e fraudador. Tendo fugido para Portugal, foi preso e levado de volta a Roma, onde foi condenado a trabalhos forçados nas minas de Sardenha. Retornando a Roma por ocasião de uma anistia, ele foi enviado para Ânsio. São Calisto coroou a vida com um martírio, como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Segundo a tradição mais segura, morreu numa revolta popular contra os cristãos e foi lançado a um poço. Mais tarde, deram-lhe sepultura honorífica no cemitério de Calepódio, na Via Aurélia, junto do lugar do seu martírio. Assim se explica não ter sido enterrado na grande necrópole que ele próprio ampliara e onde foram enterrados São Zeferino e os papas seguintes, na parte chamada, precisamente, Cripta dos Papas. Uma das metas obrigatórias para os peregrinos e turistas que se dirigem a Roma são as catacumbas, particularmente, célebres e frequentadas, são as de São Calisto, definidas pelo Papa João XXIII, as mais respeitáveis e as mais célebres de Roma. Numa área de mais de 120 mil metros, com quatro andares sobrepostos, foi calculado que lá existem não menos de 20 quilômetros de corredores. Essa obra colossal fixa para sempre a memória de São Calisto, que cuidou de sua realização, primeiro como diácono do Papa Zeferino, e depois como próprio Papa. Mas além das dimensões, este lugar é precioso pelo grande número e pela importância dos mártires que ali foram sepultados, e particularmente célebres são a Cripta de Santa Cecília e a Contígua, a dos Papas, na qual foram sepultados o Papa Punciano Untero, Fabiano, entre outros. O túmulo dele está colocado bem no meio da Roma Antiga, na Basílica de Santa Maria em Transtevere, que construída por determinação do Papa Júlio, na metade do século IV, foi intitulada também de São Calisto. Ao Papa Santo e Pastor da Igreja, rogai pelos fiéis espalhados pelo mundo e não os deixeis abandonados sem pastores. Atraí vocações para o seguimento radical de Cristo, assim como novos sacerdotes. Que sejam santos à imagem de Jesus, bom Pastor. Amém. São Calisto I, rogai por nós.